Fala, afinal, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, A Morte e o Morrer, da Magali R. Bemer, da Cortez Editora, 2ª edição. A obra aqui. A morte é essencialmente particular a cada pessoa, de maneira que ninguém pode substituir o outro neste episódio da existência. Mas o homem e o ser humano sente na morte do outro um extraordinário fenômeno que o deixa perplexo. O temor pela morte e a lembrança daquele que já morreu faz com que o sentimento de morte esteja mais perto do homem, mais atuante, mais uma parte do seu ser do que mesmo a vida. A morte e o morrer procuram criar um novo conceito. O paciente terminal, aquele que está próximo de morrer, não é portador de um germe da morte, da inevitabilidade que os profissionais tanto temem e que os faz acreditar que estão dando o melhor de si. Somente quando as pessoas que atuam na hora da saúde entenderem a morte como parte da existência é que poderão estar com o paciente na sua terminalidade, não se antepondo à morte como um desafio à vida, mas como parte integrante e inalienável da mesma. Os agradecimentos à Nilza Tereza Rother pela Ia Joel Martins, as memórias de Maria Zé de Andrade, Maria Priscila Minson e jamais em nenhuma língua o pronunciado é o dito, segundo Martin Heidegger. Sobre a criação do mundo, diz uma lenda africana, Olof, o senhor criou tudo, o bem e o mal, o bonito e o feio, o claro e o escuro, o grande e o pequeno, o cheio e o vazio, o alto e o baixo. Criou também a verdade e a mentira, fez, no entanto, a verdade forte, marcante, bela, luminosa, e fez a mentira fraca, feia e opaca. Ao ver assim, a mentira deu a ela uma foice com a qual pudesse defender. A mentira sentia inveja da verdade e queria eliminá-la. Em certa ocasião, a mentira se defrontou com a verdade e a desacatou. Brigaram, empunhando sua foice, a mentira com um golpe e degolou a verdade. Esta, vendo-se sem cabeça, começa a procurá-la tateando por volta. Apalpa um crânio que supõe ser o seu. Com esforço, agarra-o e arranca-o de onde estava, coloca-a sobre seu pescoço. Mas aquela era a cabeça da mentira. Desde então, a verdade anda por aí enganando a toda a gente. Que loucura. Que loucura. Vamos à apresentação. Magali Roseira Bremer é professora da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Ao trabalhar na sua tese de doutorado, encontrou no seu cotidiano o tema principal, que vinha de longa data preocupando-lhe e chamando-lhe a atenção. A questão da morte, como esta, se apresenta para os pacientes terminais. Este livro representa agora a fruição de um trabalho de três longos anos no hospital, na sala de aula, nos momentos de reflexão, enquanto produziu os textos escritos. Foi com prazer que aceitei a tarefa de fazer esta apresentação, porque eu, também, sempre estive convencido da importância de um estudo como este, que tornasse visível a questão da morte num momento particularmente crucial no desenvolvimento da medicina, da psiquiatria e da psicologia contemporâneas. Todos vivemos no horizonte de tempo, dessa forma, a temporalidade constitui o significado primordial do existir no mundo de cada um de nós. Só podemos compreender a nossa totalidade e a significação indivisiva da integridade quando nos defrontamos com a possibilidade de não ser mais aí no mundo com os outros. Portanto, enquanto não contemplamos a possibilidade de não ser mais, estamos ainda num estado de incompletamento. Não completamos nosso interesse e nossa totalidade. Um ponto fundamental e importante posto em evidência neste trabalho é o fato de que cada um de nós, na maneira cotidiana de existir, tem acesso ao significado do ser por quê, e somente por que somos finitos. Esta proposição, porém, nem sempre é contemplada com o rigor que ela merece. O ser autêntico é aquele que está destinado à morte. Um sensum tot é uma das citações mais frequentes em Heidegger, porém menos compreendida no pensamento moderno. Quando contemplamos nossa limitação e passamos-nos a ver como seres para a morte, isso não significa que estejamos desejando morrer, ou que a morte nos espreita a todo momento, e por isso devemos esperar por ela e ficar nessa espera. O que significa que somos finitos, estamos no horizonte de tempo, Este tempo inicia-se com o nascimento e termina com a morte. É só um trecho desta aula, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um like e se estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar a um maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que oram o outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus deslikes, seus comentários, e que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma do YouTube ou outras redes sociais. Então é isso aí, hasta la vista babies, e até a próxima.